Muito bom dia pra você que chega em mais uma transmissão do Semcamisa.com Direto do condomínio residencial Alphaville de número 6 Aqui em Santana, no Parnaíba, eu, Murilo Franco, desejo a todos uma ótima manhã, um bom dia, super feliz Porque hoje tem Copa 50 a mais e o último jogo da fase de classificação As estrelas de Real Madrid Juventus no seu visor, do seu celular, da sua Smart TV Conectada no Youtube pelo canal do Residencial 6 Vai lá no youtube.com.br Alphaville Residencial 6 Você vai acompanhar esse vídeo que já está ao vivo A nossa live bombando para Real Madrid e Juventus Real Madrid do lado direito, Juventus do lado esquerdo com uniformes tradicionais Como você já conhece, como você pode acompanhar em todo o campeonato, toda a Copa 50 a mais Vamos com as escalações, Real Madrid já vai Ousando a primeira jogada no setor ofensivo Está lá o Biancalano, Marcos, Edilson O Grilo chutou e a bola acabou indo para trás Vamos lá então com a escalação do Real Madrid Que tem o Dewar de volta, né? Na rodada anterior não foi o Dewar que defendeu a meta do Real Madrid Com o Lima, Charles e Meibach Fabinho, Grilo, Barone e Edilson Lá na frente, Marcos, Biancalana O centroavante do Real Madrid Vamos confirmar a Juventus O Lima vai chegando no campo de ataque Marcos lançamento na grande área O Percy afastou do jeito que pôde no momento certo O goleiro da Juventus ali Eu não consigo Não consigo identificar Vai me ajudar nessa De identificação do goleiro da Juventus Se eu não me engano é jogador, né? Do Juventus do 30 a mais Mas eu não consigo identificar Tem Anselmo Ele que tirou de cabeça Tem Palito Tem Paulão Tem Percy Tem o Popeye O Leo, né? É o goleiro Leo que joga no 30 a mais CL7, o artilheiro do campeonato Latinha Camisa número 7 E o Jajá O Jair Camisa 13 É o centroavante da equipe Da Juventus Esqueci do Merchid Merchid está lá também, parceiraço Nosso amigão O Merchid Da Juventus já jogando no setor defensivo Vai lá o Meibach Comecinho de jogo Menos de dois minutos Fabinho Domina no meio de campo Já abre a bola pra Lima Avançado Ele que costuma jogar de zagueiro Achou o Marcos Ajeitou É pra fazer Gol Do Real Grilo Centroavante E que faz gols Sai muito da grande área Inteligente Aproveitou o espaço Depois de bela bola do Lima Como você pode ver No replay O Marcos Ajeitou pro Grilo Chegar batendo de perna Na direita Bem demais A jogada O Real Madrid Já abre o marcador Com menos de cinco minutos E o seu bom dia Agora pra todos os espectadores Acompanhando essa vitória Parcial do Real Madrid Sérgio Botarelli 1x0 Grilo Fala Murilo Bom dia mais uma vez pra você Bom dia a todos Que estão nos acompanhando Através do Que estão nos acompanhando Através do Youtube A tendência é essa mesmo A vitória do Real Madrid É o que a gente É o que a gente espera pro jogo Seria o normal E esse gol aí O passe do Marcos Foi sensacional Metade do gol pra ele Deixou o Grilo Em condições Tranquilas Pra poder marcar No Léo Que não é um goleiro De origem Tá ali quebrando um galho Hoje pro time da Juventus Pra Juventus Não vai mudar nada Pro Real Madrid É super importante o jogo Pra poder garantir A primeira colocação E enfrentar A Juventus Que teoricamente Pela tabela É um adversário mais fraco Do que o Bayern de Munique E eu acho que realmente é Apesar de Na 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 escalação Ser uma boa equipe Eu acho o Bayern Mais ardiloso Do que a Juventus Então pro Real Madrid É boa vitória Pra confirmar o jogo Contra a Juventus Na próxima semana A equipe do Real Madrid Tá jogando com o Edilson O craque Camisa de número 8 Ele perde a aproximação Tem o Grilo passando Ele joga com Meibach Real Madrid Real Madrid que não tem Jogador na reserva Assim como a Juventus Que não tem Hoje Com desfalques Real Madrid Tem o desfalque Do Marcinho O Marcinho O craque da equipe Joga no 30 a mais Também Agora o Lima Foi advertido Com o cartão amarelo Vai ficar de fora E vai ficar com A menos a equipe do Real Madrid A Juventus Não conta com o Edo Também não conta com o Vaiano Hoje Jogadores Também importantes Pra equipe italiana Não jogam essa partida Ambos Sem Jogadores No banco de reservas Isso prejudica bastante Né Sérgio Prejudica E o sol Já tá ficando forte Aqui viu É cansativo No segundo tempo Pra aguentar o baque É difícil E o Vaiano É um grande desfalque Ele vai fazer falta Lançamento na grande era Do Jair Bate na bola O Fabinho Joga pra fora Arremesso manual Que favorece a Juventus Vai lá O Latinha Deixou agora a bola pro Jair O Jair que torceu o tornozelo Na semana passada E Hoje ele tá jogando Num sacrifício Então ele não vai desfilar Aquele futebol maravilhoso Que a gente tá acostumado É Ele torceu o tornozelo agora Mas a mão que tá De boa Tá tudo tranquilo Acabou fazendo a reversão Mas a mão tá mole É Tá mole Tá sem força na mão Devido a dor no tornozelo O Popeye Chutou E o Dior fez a defesa Depois Se enroscou todo ali O Charles Deu certo O jogo com o Barone Lançamento O Anselmo domina a bola Já faz o passe pro Merchid Devolução feita Para o Anselmo Cinco minutos de jogo O Grilo Que é centroavante Mas usa a camisa 10 Já fez o primeiro Do Real Madrid E agora você acompanha Mais uma novidade Do secavisa.com A câmera Aérea O nosso drone O nosso Pássaro Que por sinal Eu tento Ah Ele tá lá em cima Ele tá Em cima do Léo O goleiro da Juventus E agora vai acompanhando Essa chegada Do Real Madrid Merchid Merchid se antecipou Bem na jogada Roubou e já tá No campo de ataque Jair tá pedindo a bola Ele prefere o Latinha Passe foi muito curto Chega Rouba a bola De ladrão Tinha Grilo Trabalhou com o Edilson O Grilo Pede a bola O Edilson Prefere o Fabinho O Wilson Bernardes também Não Está presente Hoje na equipe Do Real Madrid Mais um desfalque O Meibach Tá jogando ali Na direita Onde joga o Elsin E o Meibach É centroavante Costuma jogar lá na frente Fabinho tem a aproximação Do Grilo Ele prefere voltar Atrás com o Meibach A bola chega Até o Charles Charles pra Dewar Trabalha a bola A equipe do Real Madrid Vai vencendo Pelo placar de 1 a 0 E vai retomando A liderança Real Madrid Voltando A liderança Vamos atualizando Você torcedor Quanto aos conflitos Afrontos da próxima fase O Barcelona venceu De virada Em um jogaço Contra a equipe do Bayern O Bayern vencia Por 2 a 0 E o Barcelona Venceu por 3 a 2 Gols de Rubinho E 2 do Dante Eleito o craque da partida O Barcelona Que estava em terceiro lugar Foi pra primeiro Em questão de Poucos minutos Vai lá o Palito Passa pro Mertid Passa Palito Espera receber a bola Volta mais atrás Pra Anselmo Persido lado esquerdo Anselmo na grande área Palito Latinha Gol Da Juventus Do artilheiro Do campeonato Do craque Camisa número 7 Cristiano Latinha É isso mesmo O CL7 Faz o gol Depois de uma boa jogada Do Palito Mertid também participou Deu certo O ataque da Juventus Boa trama da equipe italiana E o Latinha empata o jogo Sérgio Botarelli 1 a 1 A partir até o momento Em menos de 10 minutos Do primeiro tempo E dois gols De jogada trabalhada O primeiro O Marcos pegou sozinho O Grilo lá dentro da área Num bom passe E agora O Palito A jogada aí Chute do Marcos A bola vai sobrando pro Lima O cruzamento passa por toda a extensão Da grande área Complemente Sérgio Agora o Palito Deu um calcanhar bonito Achei até que ele tentou o gol O objetivo era Tentar atrapalhar O Dewar Tentar o gol Mas acabou Que a bola foi direta No pé do Latinha Que tava esperto também Tava atento Pra poder colocar a bola Pra rede Os primeiros movimentos Tem mais posse de bola O time do Real Madrid Mas a Juventus Já mostrou Que tá bem colocado Dentro de campo Tá num posicionamento Muito bem feito Falta colocar em prática Bola enfiada pro Merchid No campo de ataque Tem Popeye Trabalhou com o Merchid Fecha a porta pra ele Ali o Lima Faz a proteção Ganha o tiro de meta O árbitro marca A falta do Merchid Bola tá rolando O Lima Tem que parar O árbitro tá ali próximo O árbitro que por sinal Deve ter passado Um protetor solar Porque Carequinha Vamos lá Sérgio Bottarelli Fala um pouco da tática aqui Da câmera aérea Do nosso trone A tática do Real Madrid Que tá com a bola Vai lá você O Real Madrid joga Com dois jogadores atrás Que é o Charles E o Lima Que já voltou a campo E três jogadores no meio Olha a linha de três na frente O Edilson chegando Junto com o Bianca Lana Centralizado lá Lançamento de cabeça O Grilo Fez a defesa do Léo Vai você Na recomposição O Edilson vem pro meio Mas quando o Real Madrid Tá atacando Ele joga mais aberto Por aqui O Grilo do outro lado E o Bianca Lana Centralizado Esse é o time do Real Madrid Que é bem ofensivo Por sinal É isso aí Aqui você não perde Nenhum detalhe Com todo o esquema tático Do Real Madrid Explicado pelo comentarista Sérgio Bottarelli Você agora Está por dentro Da equipe madrilha Futebol lá em Harvard Tá certo Achei que você ia falar em Madrid Mas foi em Harvard Lá todos os cursos São nota 5 no MEC Os Estados Unidos Vai ser campeão Da Copa do Mundo Nas próximas duas Copas Uma dessas duas Uma das próximas Não e a O Estados Unidos Está evoluindo Daqui a pouco Vai ser campeão No futebol Você vai ver só Mas papo sério Mesmo agora O time dos Estados Unidos Com bons talentos Jogadores jogando No futebol europeu Pulisic no Chelsea Tem um volante Que chama Wikini na Juventus Tem bons jogadores Da equipe dos Estados Unidos É um time Que chegar nas quartas De final de uma Copa do Mundo Não vou me surpreender Daí pra frente É muita coisa O máximo que chegou Foi as oitavas Em 2014 Perdeu pra Bélgica Olha lá Mebac Trabalhando Com o Fabinho Fabinho inverte O jogo Da direita pra esquerda A bola chega no pé Do Edilson Passa o Lima Edilson segura a bola Trabalha no meio de campo Com o Grilo Autor do único gol Do Real até o momento Mertid no pé de ferro Ganha Lima Chega Paulão Toma a frente Sai jogando A bola por elevação No meio de campo Vem demais ali O Fabinho Pra roubar a bola Dez minutos passados Dez minutos Do primeiro tempo Teve gol do Latinha Teve gol do Grilo Um a um Até o momento Lima Lançamento da grande área Pro Grilo Ele chegou Segundos Depois da bola Ter passado Ele tentou Finalizar No toque Do Lima Que ele cruzou Na grande área E uma pena Não ter acertado A bola Percy Tem espaço A bola bateu Na mão O árbitro Assinalou a falta Pro Real Madrid Vai lá Edilson Mais uma vez Acionado Lima Perna direita Bateu de longe O Léo faz a defesa Sem problemas Gosta da posição Do Lima Mais avançado Sérgio Botarelli Jogando do lado esquerdo Do Lima Avançando muito mais Do que costuma É pode ser uma surpresa Do Cezão Vamos acompanhar Durante o jogo Mas parece que é Uma surpresa Do Cezão Alguma coisa Que ele combinou Com os jogadores Dá uma liberdade A mais pro Lima Descer Mas dessa forma O Barone É quem não desce O Barone Tem que recompor ali Anselmo Bela jogada Trabalhou Com o Latinha No braço Ele jogou O Barone Pro chão E aí Ele argumenta Com o árbitro Diz que foi Ombro com ombro E acertou O Barone Não tá Numa situação Legal ali O Barone Não tá feliz Que tá ali no chão Foi falta Foi caga nas costas A bola já volta a rolar Já cobrada a falta Vai Barone Mete o bolão Na esquerda Pro Lima Chega Merchide Chega bem na jogada E vai na velocidade Passa por dentro A bola Pra ele Que gosta de espinafre O Popeye Agora não teve força Pra jogar essa bola E sobrou com Bianca Lana O Marcos O centroavante Já abre No meio de campo Todas as bolas Passam pelo pé Do Edilson Bem back Barone Edilson pede A bola passa por ele Vai direto pra linha Ele lá do árbitro O árbitro marca só Lateral Pra Juventus Treze minutos passados Treze minutos passados A equipe do Semcamisa.com Traz a você Esse jogaço Entre Real Madrid E Juventus Sérgio Botarelli Eu quero pedir a sua ajuda Agora vamos Em tempo real Certo Falar para todos os torcedores Ligados no YouTube Como é que fica A classificação Com a vitória Com esse empate Até o momento Nada muda? Esse empate Dá o Barcelona A liderança O Barcelona Tem mais gols marcados Eu vou pegar aqui A tabela de novo Porque é o seguinte Deixa eu achar aqui Peraí Olha lá O Real Madrid Ele está indo a 20 pontos É a mesma pontuação Do Barcelona Ambos tem 5 vitórias E aí nos gols O Barcelona Segura Sérgio É bola para a Grila É para fazer o segundo gol Bateu na grande era Léo faz a defesa E ele domina Já sai jogando Continue O Barcelona tem 21 gols Pro E o Real Madrid tem 20 Então esse empate Em 1 a 1 Dá a liderança O Barcelona Por enquanto Pô pai Domina a bola Tem Anselmo Pedindo do lado direito Recebeu Ele e Edilson No mano a mano Perna direita Limpou É para pintar o gol Bateu Fraquinho Fraquinho Anselmo Domina a bola O Lima Sai jogando E já mete um bolão Para o Edilson Carregando por dentro Palito na marcação Um corte do Edilson Está pedindo o Grilo Recebeu Na ponta da área Ele para Pede a bola O Edilson Passa pelo Mersin Vai sobrando com o Marcos Anselmo Primeiro na contenção E aí cochilou o Barone Passei Também não foi lá O dos melhores amigos Mas cochilou E perdeu a bola Segue o jogo Nada de falta O árbitro Deu vantagem Para a equipe Do Real Madrid Jogada legal Ali com o Fabinho E já em seguida Deu de presente Para Juventus Com 15 minutos O árbitro Vai parar Para hidratação E nesse jogo corrido Nesse calor Agora um pouco mais forte Do que o jogo anterior Os jogadores vão agradecer Bastante para tomar aquela água Vai lá Anselmo Ele e o Lima Chega também O Edilson De cabeça tentou Ali o Palito Ele não conseguiu Tocar na bola O Dior Fez a defesa 1x1 Real Madrid Juventus Edilson Domina a bola No meio de campo Lançamento direto A bola passa Pelo Paulo Passa também Pelo Marcos E vai direto Para o goleiro Léo Fazer a reposição De bola A energia Geração Comercialização Serviços Firbe Financial Investor Relations Mundial Eletrodomésticos Santa Cruz Alphacor Segurança E saúde Ocupacional Tati Polímeros Doutor Localizo Especialista Em recuperação Veicular Equiforte Segurança Patrimonial Melhor pastel Da região O pastel Do Cláudio Uninter Centro Universitário Internacional Easyaccounting.com.br O novo jeito de cuidar Da contabilidade Da sua empresa Um livro Sendo Seguros Teixeira Tucunduva Advogados Desconta Net E Qualis Todos os colaboradores Os patrocínios Da Copa 50 Mais E também da Copa 30 Mais Vai dando empate Juventus E Real Madrid A equipe do Barcelona Vai gostando desse resultado Vai ficando em primeiro Agora é uma vitória Do Real Madrid Retoma a liderança Para a equipe De Madrid E a equipe Da Catalunha Volta a enfrentar O Bayern de Munique Na próxima rodada O último jogo Que transmitimos Anterior a esse Bayern de Munique E Barcelona O Bayern Que tinha vantagem O Barcelona Que agora ficou Com a vantagem No final das contas Espera esse jogo Do Real Madrid Juventus Para ver se vai ficar Em primeiro Ou em segundo lugar É que vocês não filmaram A gente entende A gente vai dar Mas que você não tem Você só tem Já teve lá No cantinho Ele caiu Lá Levantei E aí Eu acho que Eu estou com um pouquinho A gente vai dar Parada para a hidratação já encerrada, o árbitro vai autorizar para o goleiro Léo repor a bola para a Juventus. A bola já está rolando já para o término do primeiro tempo, os últimos 15 minutos, vai lá o palito. Bola para a Percy. Percy recebe novamente o passe do palito, aperta a marcação ali o Fabinho, ele tenta o passe para o Popeye, o Meibach chega bem na jogada, rouba a bola para a Barone. Enfiada de bola para o Marcos, a bola passou dele, o Paulão vai fazer a proteção, a bola não vai sair, lentamente ela vai parar ali, o Paulão se enrolou com a bola, foi para o chão. E a bola saiu, a Juventus acabou ganhando o lateral. Paulão deu aquela risada ali depois com o Marcos, tudo bem ali, tudo legal. Quase, quase que essa bola saia ali, ia se complicar toda a equipe da Juventus. Anselmo. Avançando, tem espaço primeiro na marcação, é o Grilo. Percy. Bola para o Anselmo, bateu de longe, a bola vai direto para fora. Tiro de meta para a equipe do Real Madrid. O craque da equipe do Real Madrid vai para cima, quer o segundo gol, o Real Madrid. 20 minutos no primeiro tempo, vai lá Edilson, cabe o chute, lançamento para o Marcos. Afasta a bola, Percy, vamos ver o domínio do Lima. Que classe, matou a bola o Lima e bateu, agora o Lima não foi bem. Ele ia tirar o 10. Ficou no 0 a 0. Aí tirou um 6, passou de ano, né? O lançamento foi péssimo, mas o domínio foi maravilhoso, 0 a 0 para o Lima. Faz de conta que não acontecesse. 0 a 0, né? Não vou criticar, mas também não vou elogiar. Isso. É, o Lima comentado no Twitter agora, em Trend Topics, o domínio e a finalização do Lima. É isso aí. O clima já está mais ameno, já, Sérgio Botari? Como é que está o clima entre Bayern de Munique e Barcelona? Fala um pouco para a gente aqui. É, até esquentou um pouquinho ali no final entre os jogadores do próprio Bayern de Munique, mas já está tudo acertado, já. É na hora da cabeça quente, o time tomou a virada, né? Daquela forma como foi. Quem nunca discutiu no futebol, né? Acontece, acontece. Vai lá, Meibach. Lançamento para o Fabinho, na correria. Tem velocidade, passe. Passou pelas pernas do Mertid, não passa pelo Paulão. Paulão adiantou, sobrou para o Marques, bateu para o gol em cima do Mertid e ganha a lateral Real Madrid. Eu jogava num time na Copa da Imprensa lá, Copa CESP, que eu tinha que ficar controlando o goleiro, porque ele tinha certeza que quando você perdia na bola, você tinha que bater nos caras. Ele falava isso. Ele falava, você não pode perder na bola e perder na porrada. Se você está perdendo, você tem que sentar o pau mesmo. Ele falava isso, cara. Pode falar nome? Como se fosse normal. Pode falar nome? Você sabe com o que é? Pode. É alto e magro? Não. É baixo e gordo. Não, acho que não me recordo. Um abraço para o Carlos Eugênio, um grande narrador. Ah, conheço. Conheço o Carlos Eugênio. Cara, ele é impressionante, cara. Ele é um cara muito sossegado, muito gente boa, mas quando ele joga bola, não dá para jogar bola com ele. Não pode perder na porrada. Ele é muito esquentado. Essa é nova. Ele quer bater no adversário. Uma vez quase tínhamos que tretar com o time da Transamérica lá, porque teve que explicar para os caras que ele é doido. É isso aí. Um a um, Real Madrid-Juventus. Barone. Campo de ataque. A bola chega até o pé do Edilson. A perna direita é a que toca. Chegou até o Fabinho e vai voltar para ele. Ele domina. Popai na contenção. Passa Lima do lado esquerdo. Ele volta lá para o lado direito. A bola com o Meibach. Vai bater daí, Meibach? Ele foi para cima na marcação do Anselmo. Domina, sai do primeiro combate e a bola sobe para o Grilo. Jogada individual para cima do Persi. Trabalhou com o Barone. Bateu de longe em cima do Merchid. Volta para o Barone. Ajeitou o Edilson. Opa! O Popai ali deu um drible da vaca. Mas está valendo o jogo. É Marcos quem está com a bola. Bateu para fora. A bola vai direto para a linha de lado. E agora o Popai ali sentiu uma contusão ali no choque com o Lima. Ele fez o bom lance para cima do Edilson. E depois o Lima chegou firme na jogada. Mas jogada legal. Nada de falta. Agora está caído aqui o Popai, né? Sentindo alguma coisa na perna esquerda ali. Acho que naquela esticada que ele deu para evitar com que o Lima dominasse e saía jogando. Ele esticou demais ali, ó. Tanto é que tem o spray milagroso. Tem a água milagrosa também, né? A água santa. Que cura o jogador. Já está tudo bem com o Popai. Está tudo bem ali com o Popai. Mas o árbitro... Eu não entendi agora o que aconteceu. A Juventus não tem, né? Jogador para supor a saída do Popai. Vai ter que ficar com a menos se ele não tiver com consciência de jogar. E os jogadores aproveitaram para ir para o banco, tomar uma água, descansar. O árbitro... Fazer uma segunda parada técnica. É, autorizou tudo. Juventus até o momento com um a menos. Não voltou para a partida o Popai. Será que vai dar para ele? Será que não vai dar? Merchid. O jovem lateral da Juventus. Merchid trabalhando com o latim. É lançamento da grande área para o palito. De cabeça afasta a Barone. E aí o time do Real Madrid sai com tranquilidade. Nem tanta tranquilidade assim, mas com espaço e com uma quantidade maior. E como é que está o Cezão lá em campo? Está tranquilo. Está jogando. Está jogando, né? Está jogando, né? Está jogando, cara. É. Olha o gesto. Ele gesticula. Ele grita. Ele pula. É muito legal o César, velho. Se você pudesse escolher um técnico para o seu time, entre Cezão e Fernando Diniz, você escolheria quem? Cezão. Sem dúvida nenhuma. Ah, mas é até eu, não tenho dúvida. E eu que torço para o Aldax, né? O Fernando Diniz, já que defendeu o meu time. Você não é Ponte Pretano? A Ponte Pretano é um time que eu gosto bastante, mas... Aliás, a... Parei de acompanhar depois que eu saí de Campinas e vim morar em Osasco. É, você está falando dos times do interior. O Marcelo Veiga está em situação delicada de Covid, né? Você ficou sabendo disso? Não. Marcelo Veiga, treinador do Bragantino e tal. Ele está com Covid e está respirando por aparelhos, cara. Está entubado. Internado no hospital. Desejamos melhoras aí ao Marcelo Veiga. Roubou a bola. Na boa o Barone. Para o Marcos. É para o Grilo. É para o Abater. Subiu demais a bola. Nada, né? Nesse lance aqui com o Selva, né? Não foi nada. Quis cavar uma falta e levou ao pior. Vai lá o Latinha. Será que o Latinha bebeu essa noite? Acho que bebeu, né? Já fiz até gol. Ah, não tenho dúvida. O Paulão agora não foi bem. Tentou um passe ali para o Percinho. Passe muito forte. Foi direto para fora e ganha lateral o Real Madrid. Paulão que foi candidato a vereador por Santana de Parnaíba e eleito suplente. Será o segundo suplente na Câmara. Edilson. Lançamento da grande área para o Barone. No meio do caminho, o Percinho. E o Barone deu uma bike ali. Aquela famosa bicicleta que é difícil de... O Percinho é impressionante. Ele corre, cabeceia e a boina não cai. Lançamento para o Jair de cabeça e se antecipa o Charles. A bola do meio de campo novamente. O Charles na segunda tentativa. A bola segue com o time do Real Madrid. Nesse finalzinho de primeiro tempo. É bola para o Lima. Lima vai para cima do Merchide. Cruzamento da grande área para o Grilo. Chega Paulão. Vai daí, Fabinho. A bola nem chegou na grande área. Faltou força. A bola sobe para o Edilson. Edilson para Grilo. Mais uma vez para o Fabinho. Tem o Meibach aberto. Tem também o Lima. Fabinho achou o Edilson com liberdade. E agora sim para o Lima. Cortou por dentro. Cabe o tiro. O Lima na grande área. Passa pelo Barone. Passa também pelo Percinho. Tiro de meta para a equipe da Juventus. O jogo agora morno, né? Banho-Maria. Está um jogo abaixo do que eu esperava. Está bem fraquinho. Poucas oportunidades claras de gol. Muito erro de passe. E a Juventus está mais recolhida nesse momento. Pouco agride o gol do Dior. Dior está assistindo o jogo ali agora. Anselmo aproveitou a falha. Agora sim. Falta nele. Falta do Charles em cima do Anselmo. Dessa vez o Anselmo realmente caiu com o toque do jogador do Real Madrid. E que cochilada que deu o Lima, hein? Ele foi atrasar a bola para o goleiro Dior. Mas foi muito curta. É, e a falta aconteceu, né? Foi realmente falta dessa vez. E eu falava que o Dior estava só assistindo o jogo. Agora ele deve ter algum trabalho, né? No replay que você pode acompanhar, o Lima foi com o joelho, né? O joelho direito do Charles atingiu o Anselmo. E o passe que acabou sendo uma infelicidade para o defensor do Real Madrid, o Lima. Não estou gostando do Lima nessa posição, mas quem comenta o jogo é o Sérgio Bottarelli. Daqui a pouco vai falar um pouco mais. Agora já deu já a opinião. O negócio é perigoso. Falta, Latinha, cortou, pintou, golaço, Dior! Ele cortou para a perna esquerda, que não é a boa. Apesar de que o Latinha tem as duas pernas. Ele bate com as três pernas. As três... Que isso! Olha lá o Jair. O Jair tirou a bandeirinha. Deixou de lado. E agora vai lá fazer a cobrança no escanteio. Figuraço, Jair. Ele tirou a bandeirinha. Colocou de volta. A bandeirinha não ficou presa. Lançamento do Jair. Passa por todo mundo. Sobra para o Merchid. O domínio não foi legal. E a bola saiu. Ele achou que a bandeirinha fosse igual vela de aniversário no bolo, né? Ia fixar fácil. Mas aí ficou jogado, o árbitro deu uma bronca. Ele encostou a bandeirinha na grade. É, sabe aquela enfincada que você dá? Você tira e você enfinca. Ela não fica, ela cai. Aí tomou bronca do árbitro, né? Com razão, viu, seu Jair. Não pode tirar a bandeirinha ali. A bandeira do escanteio é uma... Ela é um artefato muito importante, né? Para o árbitro saber se a bola saiu pela lateral ou pela linha de fundo. Parece que não, mas é importante. Que lance do Latinha e que defesaça do Dior. Latinha foi inteligentíssimo ao cortar para a perna esquerda. Aí ficou livre e ele bateu para a boa defesa do goleiro do Real Madrid. Grilo. Carrega a bola com 30 minutos. O árbitro já... Sinaliza com os acréscimos finais dessa partida. Já vai Lima para bater. Bateu para o gol. Subiu demais a bola do Lima. E o goleiro Dior argumenta com ele. Vamos acertar, hein, Liminha? Vamos acertar, Liminha. Cariosamente chamado pelo goleiro do Real Madrid. O atacante zagueiro, volante Lima. Que o Cezão descobriu em outras posições. Olha, o Lima... Olha a chegada. O chute para fora ali depois. Saída mal da Juventus, hein? Nossa Senhora. É, o Meibach... Saídas da lá de Nis, né? É. E o Meibach acabou perdendo a chance. Só para falar rapidinho aqui antes do jogo acabar. O Lima está fazendo a função do Zeca, tá? O Zeca está fora hoje. Mais um desfalque. É, e o Zeca é o bom lateral esquerdo. E o Lima está fazendo essa canhota dele aqui. Edilson para Barone, para o gol. Léo. Faz a defesa. Segura meio firme. Meio mole. Mas não há tempo para mais nada. Então o Lima está fazendo a do Zeca. E o Zeca faz falta hoje? O Zeca faz muita falta. É um dos melhores jogadores pelo setor esquerdo que tem aqui no 50+. Então o Lima está fazendo a função dele. Mas não é a função que o Lima rende melhor, né? E acaba que só o Charles ficaria na defesa fica perigoso para o time do Real Madrid. Tá certo. Um para a equipe do Real Madrid. Grilo fez o gol no comecinho do jogo. Empatou o CL7. Cristiano Latinha para a equipe da Juventus. Empatada a partida. Já já voltamos. Um breve intervalo. Muito mais de Copa 50 a mais aqui no Residencial 6 em Alphaville. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto